E quem é que faz essas mudas aqui? Foi eu. É? Olha, então você tem a mão boa, viu? Já tentei, não consegui não. Olha aqui, olha essa galinha. Índia, essa aí é a índia, o que lá, índia. Índia é garnizã, né, pelo tamanho dela. É garnizã, mas veio da, sei lá, do... Veio de fora. Veio de fora. Ah, aqui ficou bom agora, você fez um... É. Pode entrar lá, Charla. Vamos lá. Mostra lá que eu vou ver. Vamos ver o que você tem aqui, vamos ver as plantas. Deixa eu pegar meu celular pra eu ver. Aqui, vai na frente. Não, pode ir, você... É, pode ir, vai me mostrando aí, só vê o que você tem aqui no canteiro seu. Aqui, já tô vendo aqui a coroa de Cristo aqui. Tem. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Eu tenho um desse aqui lá em casa. Você que ganhou? É, a coroa de Cristo foi eu que ganhei, e essas mudas aqui, tudo foi eu que... Tudo muda nova, que eu ganhei agora, eu trouxe de Montalvânia. De Montalvânia. É. Como é o nome dessa aqui? Cabeça de frade. Cabeça de frade, espinheta, que é ferigoso. Essa aí é. Aí tem as aqui, ó. As orquídeas minhas tá feio. Essa aqui. Como é o nome dessa planta aqui? Ah, ele tá ali no caderno. É? Você anota todinho? Anota. Eu esqueci de pregar aqui no... É, pra não esquecer o nome, né? Mas é, tá bonita, hein? Tá. Essa é linda, não é? Bonita mesmo. E ela parece que cresce, hein? Cresce. Já tá saindo uma mudinha aqui, já é? Tá. Mas ela precisa de um pau locado. É? Pra colocar, é. Então é tipo de orquídea também? Tipo orquídea? Ela é uma orquídea. Só que eu esqueci o nome dela. Já veio gente aqui querer comprar planta na sua mão? Vem. E você vende? Não. É mesmo? Só é pro meu uso mesmo. É? Todo dia? É. Vem aqui, molha? Todo mundo vem e olha e vai embora. Essa aqui é outra orquídea também, ó. É. Bonitinho você. Delicadinho. E o cuidado aqui é grande, hein? É grande. Aqui é pra galinha não mexer. Você cercou aqui? Cerquei com tela. Mas tem planta aqui que você nem sabe o nome também, né? Tem. Essa daqui mesmo, qual é o nome aqui? Não sei não. Já disse que é... Suculenta. Ah, é uma suculenta, é. Essa aqui é um... Capim não, é... Bambuzinho. Bambuzinho. Vem de onde esse bambuzinho? Veio de Vinópolis. Essa aqui é uma orquídea também. Ela dá flor. Essa aqui eu vi ali, eu mostrei ali, eu vi. É, você viu a flor dela, né? Vi. Vai dar uma flor bonita, viu? Lá outra orquídea lá, da flor roxa. Ah, é mesmo, irmã, ver. Aquela você pega lá do lado de fora. É, eu vou dar uma filmada lá direitinho. É. Aí tem as... Aqui, essa aqui é a flor do deserto. Flor do deserto. Tá linda. Tá. Foi tudo comprado, essas flores do deserto. É, foi tudo comprado, minha prima que vende as mudinhas desse tamanho, ó. De quanto? Ela vende cinco reais. Cinco reais desse tamaninho? Menor, essa aqui já tá grandinha. Mas ela que produz os... Ela que produz e vende. E vende, faz as mudinhas e vende. As mudinhas e vende. Aí eu comprei essas na mão dela. Aí chega um aí, quer comprar na sua mão? Eu não vejo, não. É? Não, irmão. As minhas são pra mim mesmo, enfeitar só meu quintalzinho aqui, né? É, isso aí, irmã. Tá bonito aqui. Pra quem gosta, assim, de planta mesmo. Tá bonito, né? Tá bonito, tá bonito. Agora eu vou andar aqui de vaga, assim, pra trás aqui, por causa da cabeça de frade. Cadê um pezinho de pimenta, né, parece? Pimenta, é. Tinha um grandão aí, eu cortei. Alecrim. Cadê o alecrim? Olha aí. Ah, isso aqui é aquele que dá aquele cheiro, não? É isso mesmo, olha isso aqui. Hum, isso é perfumado. Nossa, mas é forte, hein? Olha aqui a estrela do mar. Estrela do mar. Deixa eu ver qual é? Foi minha prima também, essa aqui foi minha prima que me deu a mudinha. Eu não conhecia ela, não. A prima sua ou a planta? É, a minha prima que me deu essa muda da planta. Você não conhecia essa planta ainda, não? Não, não conhecia, não. E ela é de onde, essa prima? De Montalvânia. De Montalvânia. Esse aqui é melão. Esse é melão nas plantas, tá? Tá certo. Já tá... É, vem uma figa ali, ó. Aonde? Cadê? Aí, ó. Ah, é mesmo. Mas isso aí enrama demais? Enrama, mas eu vou agasalhar ele aqui. É? Vai fazer. Vou colocar ele... Tá certo. Vou colocar ele pra subir aí. Tá certo. Ó, daqui a um dia tem melão aí pra fazer suco? Tem. Muita planta. Muita planta mesmo. Uma aliquinha como é? É. Não, uma aliquinha. Mas isso é pra achar, né? É remédio. É um remédio, ó. Eu já tirei muitas mudas dele pra eu viver. É, o pessoal chega aqui. Uhum. Mas você tem costume, você mesmo arrancar ou você pede pra pessoa arrancar? Eu arranco. É? Não é. Eu não deixo ninguém arrancar, não. Eu mesmo tiro. Por quê? Passa a muda. Ah, ele disse que ela é melindrosa, né? É? É tudo que pega, não. Verdade. É. Que bom. Tem mais um capimzinho aqui, sim. Esse aí é... Não é o nome desse capim. Tira uma folhinha dele aí. Deixa eu mostrar amanhã. É? Deixa eu tirar aqui. Olha só. Mas eu... Pode fazer milindo. Hã? Esse é milindo. Hum, milindo. Milindo. Esse aqui. Tem um cheirinho também, parece. Mas não serve pra remédio, não. Só pra enfeito também. Eu nunca vi falar que serve pra remédio, não. Só o... Ele dá só o cheiro também. É isso aí. É isso aí. Você viu a muda da... E graças a Deus que... Eu vi aqui. Bonito mesmo. Da outra vez eu vim aqui, não tinha esse... Tinha não. Tá bonito aqui o canteirinho. Aqui a florzinha aqui. Ela já está tomando conta aqui. Está tomando conta aqui. Dipladênia. Ei, ei. Tudo bom? Ah, aqui, mas dá flor também? Dá flor, é isso aí dá flor. E ela é de sombra, né? Ela é. Está enramando. Vê de longe. Vem. Dipladênia. Legal. Pronto, está aí, está gravado.